Olha só, vamos mudar de assunto ainda nessa temática que é muito bacana. Você sabia que muito do que a gente come tem influência na culinária africana? Quem não gosta me diz aí de um angunqueitinho, hein? De uma feijoada daquela muito bem feita. A gente foi conhecer um chefe de cozinha que veio da República do Congo e preparou um desses pratos pra gente. A gente vai conhecer um pouco mais desses pratos agora nessa reportagem. Se prepara, viu? Porque a fome vai apertar. Roda o VT. Essas receitas são velhas conhecidas do paladar brasileiro. Quem aí dispensa uma feijoada no capricho? Mas espera, feijoada com feijão branco, partes mais nobres do porco como o pernil, a costela e até peixe? Esse preparo vem direto da República do Congo, país da região central da África. Pelas mãos do Melchi, chefe que mora no Espírito Santo há dois anos. E olha que curioso, o pescado que ele vai usar leva a técnica do peixe seco. Uma combinação de sol mais sal que preserva a carne por até um ano. Para mim fica muito massa, né? Pela primeira vez tirou minha atenção quando eu comi o peixe seco que estava frito assim. O chefe me explicou que no país dele o feijão preto é mais caro, o que leva a troca pelo branco. Mas jeitos diferentes de fazer o prato também tem explicação na história. É que ao longo dos séculos a receita, como tantas outras, foi adaptada a partir da influência das culturas indígena, europeia e africana. Muitos dizem que a feijoada eram as sobras que os senhores jogavam para os escravos. Mas eles não tinham esse acesso. E os portugueses, essas iguarias que eles falam, a orelha, o rabo, o pé, são iguarias que os portugueses gostam e muito. Os portugueses que trazem o porco para o Brasil. Então eles consomem do focinho ao rabo. Outra característica marcante da gastronomia negra é o tempero. As especiarias garantem o sabor marcante da culinária africana e que a cozinha brasileira herdou. Quando as nossas ancestrais, essas negras escravizadas, elas passam aí para a cozinha das grandes casas, né? Da casa grande, elas começam a usar técnicas que elas tinham em África nos seus pratos. Então eles trouxeram algumas coisas de África, como o óleo de dendê, o gengibre. Elas trazem o amendoim, elas trazem a pimenta, que é uma característica muito forte da cozinha africana. Então a cozinha de África é uma cozinha com muita pimenta. Outro prato que virou tradição em nossa mesa é o angu. Convidamos a dona de um dos bares mais tradicionais de Vitória, onde pulsa a cultura negra, para mostrar o que é que a baiana, ou melhor, o que é que o angu dela tem. Depois que eu fritar o acebolo e o alho, aí eu boto água fria e já boto fubá. Entendeu? E vou mexendo ele até ele começar a ferver. Começar a ferver, já começa a receber o ponto dele. Se fizer diferente, ele pode empelotar, né? Empelotar. Em África, utilizava fazer o angu, que é uma papa de inhame. E quando os negros escravizados vieram para o Brasil, eles tiveram que fazer algumas adaptações dos seus pratos com os insumos que aqui existiam. Então, eles passaram a usar o milho para fazer o seu angu. Como que era feito? É um mingau, uma papinha, aonde se pegava todas as vísceras depois e colocava. Por quê? Os negros escravizados precisavam de comidas fortes. Comida que dessem para eles ficarem o dia todo trabalhando, né? Nas roças, nos canaviais, nos cafezais. Então, precisava que fosse uma comida forte. Minha avó que fazia, né? E a gente aprendeu com ela a fazer o angu. Os pais dela, né? Que chegou a ser escravizado. Aí, na parte dela, ela aprendeu com os pais dela e ela me ensinou também. Eles sustentam bem a gente, então alimenta legal. É uma coisa que você não precisa nem exagerar em comer. Você comer uma quantidade que está satisfeita e já te alimenta bem. Nossa, é demais. Principalmente quando eu vou para as rodas de samba. Porque eu entro numa roda de samba dentro, menina, aí geralmente é o prato da reunião da roda de samba. Pensar na chegada de povos africanos aqui no Brasil pode trazer à tona um passado sombrio com marcas presentes até hoje. Mas em meio a essa luta pela sobrevivência, uma verdadeira herança cultural, linguística, nas práticas e costumes do nosso dia a dia, foi deixada. E é claro que essa culinária tão representativa não poderia ficar de fora. A ancestralidade está posta à mesa. Servidos? A minha irmã cozinhava, eu também estava aprendendo a cozinhar, porque eu comecei a cozinhar desde a idade de três anos, que a minha mãe já estava querendo que a gente sabia pelo menos o básico da cozinha. E aí eu cresci nesse mundo de gastronomia. A minha irmã também fez a faculdade. Hoje nós temos chefes que conseguem fazer, divulgar essa comida, mas é divulgar a comida da nossa ancestralidade real, né? Que é aquela comida que todo mundo... A feijoada é o prato mais que vai à mesa de todos. Ele vai na mesa do pobre, do mais rico, ele vai para fora do país. Ele é um prato que todos, que junta muitas pessoas. Zilda, você acha que esse hábito de se reunir à mesa, fazer refeições juntos, é uma herança também que a gente acaba carregando? Você, em casa, tem esse costume? Tem coisa melhor do que você estar sentado com a família e comendo coisas gostosas, bem feitas, feitas com carinho, com amor. Então, saber que coisas, a cultura, igual o dia 20 mesmo, que é consciência negra, é uma coisa que a gente conseguiu também, né? Eu acho bom, eu acho um orgulho, né? Deu fome, tá gente? Que comida maravilhosa!